Pois é, meus amigos, parece que este canal está se tornando tudo que este canal mais temia. Um canal de youtuber tosco com vídeos de react. E hoje nós vamos fazer o react de coleguinhas bolsonaristas felizes e saltitantes que vão até o presidente da república levar suas importantes demandas. Antes de começar esse maravilhoso vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, clique no sininho para receber as notificações e taca ali o pau, Marco Verde. Muito bem. Vamos começar. Vem do Paraná, o meu pastor, Jesus Cristo Filho, me mandou aqui porque eu trouxe a cura do coronavírus e eu coloco a minha vida à disposição. Trouxe a cura do coronavírus? Eu tenho 38 anos, sou mãe de 3 filhos, eu não estou aqui para brincar. Opa, esqueceu o celular ligado ali. Deus quer honrar esse país, Deus quer te exaltar na presença de todos os povos e nações. Você não sente vergonha de falar isso em voz alta? Só preciso, não preciso que acredite em mim, preciso que ponha a prova. A prova. Pode injetar o vírus em mim. Eita, Lele. Eu trouxe todas as minhas responsabilidades. Pode injetar o vírus em mim. Eu trouxe também. É tão natural, é tão perfeita, é tão mágica, é tão natural, é tão de Deus que o povo vai dizer que é impossível. Nós vamos dizer que é impossível. Eu vim do Paraná, de Santa Helena, eu liguei para a sua secretária dia 20 de abril, eu mandei 27 e-mail, eu liguei para o Ministério da Saúde. 27 e-mail, não foi um, não foi dois, foram 27. Eu te arranjo amanhã para você falar, alguém para conversar com a senhora do Ministério da Saúde, ok? Ah, peraí. Vou achar alguém para conversar com você no Ministério da Saúde. A mulher está pedindo para ter coronavírus injetado nela. Qual que é a resposta do presidente? Não, pera, fica tranquila. Eu vou te arranjar uma audiência lá no Ministério da Saúde. Tipo, o Ministério da Saúde vai injetar o coronavírus nela e ver se realmente ela teve, ela é reenviada de Deus. Por que os médicos não falam sobre a reposição do enxofre? O senhor sabe? Eu não sou. Eu não sou médico, isso aí tem que falar lá com o Paulo, quer dizer, tem que falar lá com o Ministro da Saúde, quer dizer, não tem. Sabia que quando a pessoa usa um dente de alho cru por dia, aumenta a imunidade? Ah, agora tá explicado, gente. O negócio é alho cru. Alho cru espanta tudo. É só você dar uma mastigada gostosa no alho cru todo dia quando você acordar. E vai ter um enxofre e o enxofre vai te salvar. Pô, tá aí, gente. Solução para o coronavírus, para que pesquisa? Para que OMS? Para que ciência? Para que indicar o Ministro da Saúde? Bom, a mulher tá aí com a solução, o enxofre. Bom, o Arthur Duval tá aí exalando a solução para o coronavírus há muito tempo e ninguém fala nada disso. Por que ninguém fala nada disso? Absurdo. Por quê? Porque é rico em enxofre. O nosso corpo, o terceiro mineral mais importante é o enxofre, mas falam de suplementação de magnésio e de cálcio, mas de enxofre não. Ah, do enxofre ninguém fala. O enxofre é o nióbio do corpo humano. Ela é a cloroquina da imunização natural. De vitaminas, vitaminas e minerais, mas não do enxofre. Essa é a cura. É, esses médicos acham que enganam a gente. Fica só falando de vitamina, de mineral, só querem ficar vendendo aqui, até eu cair nessa aqui, tô tomando as vitaminas aqui também. É estranho que alguém como você tenha sido atraído com um truque tão barato. Quando o negócio é tomar os enxofres, meu irmão, morder uns alho. É a reposição. O enxofre mata o coronavírus e o enxofre previne contra um monte de doenças e bactérias, um monte de vírus. Vou deixar o telefone com alguém aqui do Brata-Greste. Dá seu nome, por favor. Melhor é a cara do Bolsonaro, assim, escutando a mulher com uma cara de tururu, tururu. Bolsonaro pode ser um pouco duro, às vezes. Muito bem, tivemos mais vídeo desse dia. Tá, eu só queria que se o senhor pudesse, por favor, mandar um abraço pro Deadpool. Pro Deadpool? Não, eu sou novo, senhor. Mas me desculpa, eu não conheço, não sei o que ele é. Me desculpa, eu não sei o que ele é, não posso mandar um abraço pra ele, tá ok? Você entenda a minha situação. Valeu, valeu. Cadê aí, velho? Primeiro que o cara pediu, muito provavelmente ele tava de zoeira ali, pedindo um abraço pro Deadpool, pra depois postar que o Bolsonaro mandou um abraço pro Deadpool. Mas o Bolsonaro, sério, respondendo que não pode mandar um abraço pro Deadpool, porque ele não conhece o Deadpool. Bolsonaro, como grande patriota, só conhece o Capitão América, não conhece o Deadpool. Pô, também queria pedir ali um abraço. Imagina o Bolsonaro mandar, olha só, eu quero mandar um abraço aí pro Mokiniluf aí, que eu não conheço. Mokiniluf, mas Ruf, já tá bom. Falaram que é meio vagabundo ali, é meio pirata, mas, né, fica aí. Agora meu filho também tá aí, é mesmo, né, que é isso aí, vai ser rei dos piratas. Quero mandar um abraço aí pro Maruto, é isso aí. Tentando me enganar, né, espertinho? Pode esquecer. Não conheço o Maruto, não. É, Sasuke, eu não vou mandar um abraço pra Sasuke, não. O cara tava pedindo um salve pro Deadpool, mano. Não, eu tô convencido de que a presidência da república, de que a política brasileira é tipo, é um episódio de quê? De qual série a política brasileira é um episódio? Digam vocês, vocês espertinhos, que as... Eita, olha o coronavírus. Que assistem esse canal. Conta aí pra nós. E é isso, né, se vocês quiserem que eu faça reacts de outros vídeos ali, o presidente da república, no seu cercadinho, então vocês mandem aí, comentem aí o que vocês gostariam de ver sendo reactado aqui no canal. Beleza? Um abraço pro Deadpool.